Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse kit para lavabo espelhado super luxo. Quer saber como que eu fiz esse kit maravilhoso? Me acompanhe! Pra começar a fazer o nosso kit, eu vou começar pela bandeja. Eu vou usar aqui uma base de MDF, essa daqui tem 27x20, e essa plaquinha de MDF aqui, se você quiser adquirir ela, você encontra no site da Paint Color. O link vai ficar aí no box de informações, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar uma base PVA nessa plaquinha, deixar ela branquinha. Eu tô usando aqui a tinta PVA da Acrylex, tá? Eu vou entornar um pouquinho aqui e vou espalhar com rolinho. Você pode fazer isso também com pincel, não tem problema nenhum, tá? Eu espalhei em toda a parte de cima, depois apliquei também nas laterais, e esperei secar, é claro. E na parte do fundo, eu só apliquei em volta, tá gente? Nas bordas, vocês já vão entender porquê. Eu dei duas demãos de tinta na parte que vai ficar aparecendo, tá? Pra fazer aqui a parte de cima da minha bandeja, eu vou aproveitar esses dois espelhinhos que eu comprei na loja de R$1,99. São dois espelhinhos pequenininhos, então deu aqui em cima, ficou faltando um pedacinho, mas vai ficar bem bacana, vocês já vão ver. Lembra que eu falei sobre pintar só as bordas? Então, nessa parte aqui, não precisa de pintar todas, já que o fundo vai ser espelhado, tá? Eu apliquei a cola branca da Acrilexi nas beiradinhas, e no meio eu apliquei um pouquinho da cola instantânea da Acrilexi, só pra poder fixar mais rápido, tá gente? Não correr o risco de ficar sambando na cola branca o meu espelho. Posiciono ele aqui, eu tento dividir, né, igual as partes, ficou faltando um pedacinho ali na beira, mas a gente vai esconder isso tudo. E a medida de cada espelhinho desse que eu comprei tem 13,5 por 18,5, mas você pode mandar cortar o vidro certinho pra base que você for usar, tá? Bom, pra esconder aquele detalhe ali, fazer um acabamento na bandeja, eu vou usar a fita espelhada, que é essa daqui lá da Espelho Arte Cristal, vou deixar o link deles aí embaixo também, tá gente? Eu amo trabalhar com esses espelhinhos, esse daqui é o que eu gosto mais, que ele é bem pequenininho, ele é conhecido como micro, então ele é muito fácil de você aplicar em alguns lugares, fazer acabamentos que faltam, algum pedacinho, então por ele ser bem pequenininho, você consegue encaixar as pecinhas ali pra ficar com um efeito mais bonito, com acabamento melhor, tá? Cortei as tiras na largura da beirinha e passando um pouquinho, apliquei a cola instantânea da Acrylex aqui na beirinha, fui firmando pra ela secar, quando eu senti que tava seca, eu passei a cola instantânea aqui na parte de cima. Cuidado pra não pegar por fora do espelho, pra não borrar, igual aconteceu ali comigo, tá? Depois é ruim de você conseguir limpar. Fiz isso em toda a volta desse espelhinho, em todas as laterais. Aqui, pra fazer o acabamento, é só você cortar um pedacinho menor que se encaixe aqui nesses cantinhos e colar com a cola instantânea. É bem fácil trabalhar com essa peça micro, por isso que eu gosto tanto, esses acabamentos ficam imperceptíveis. Agora a gente vai colocar os pezinhos da bandeja, que também são da Espelhos Artes Cristal, tá, gente? Esses pezinhos são lindos e eu vou colocar ele aplicando a cola, mas você também pode colocar o parafuso pra ficar bem fixo, tá? É que eu não tenho os parafusinhos aqui. Apliquei a cola instantânea, vou segurar um pouquinho, até perceber que ela tá bem sequinha. Depois que ela estiver seca, aí eu vou soltar e vou continuar colando o restante dos pezinhos. Agora eu vou deixar ela secando e vou decorar os meus potinhos. Para os potinhos, eu vou reaproveitar, reciclar as latas de leite condensado, que eu tenho mostrado bastante aqui no canal. Eu sei que vocês gostam bastante também. Essas latinhas são bem bonitinhas, né? São pequenas e tem um acabamento bem bacana. Então a gente vai encapar toda essa lata com a mesma manta espelhada micro, tá? Então eu coloco aqui, eu já cortei ela na altura que eu precisava e agora para acertar eu cortei a última tirinha. Para colar, eu vou usar a cola instantânea novamente e vou começar colando só uma ponta, tá, gente? Como vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu sentir que ela segurou, aí eu vou abrir essa parte da manta e vou começar colando aos poucos, até chegar na parte final dela. Nessa parte aqui do final, você precisa segurar ela bem firme, juntando essas bases para não ficar aparecendo espaço ali entre elas, tá? A latinha ficou linda e agora a gente vai colocar uma tampinha. Para colocar a tampinha, a gente vai reaproveitar e reciclar também a tampa desse potinho de requeijão. Essa marca, gente, ela cabe certinho no pote, na latinha de leite moça, de leite condensado, tá? Então, assim, é essa tampinha aqui. Se for de outra marca, eu não sei se vai caber, tá bom? Vou reaproveitar também o puxador de gaveta que eu tinha aqui de um gaveteiro velho. E agora eu vou fazer o furinho no meio dessa tampinha de plástico e vou colocar o meu puxador aqui. Depois que eu ver que ele tá bem presinho, a gente vai pintar essas tampinhas com uma tinta spray, que é a que eu tô usando aqui e é um preto fosco, tá? Eu vou deixar secando. Enquanto seca lá, a gente vai começar a decorar essa embalagem, que é uma embalagem que eu já tinha aqui também. Mas você pode estar comprando também aquelas embalagens de saboneteira, tá, gente? E decorando também, que vai ficar lindo. Eu vou aplicar também, na mesma altura que eu fiz lá as das latinhas, a manta espelhada micro. Só que dessa vez eu tô usando a cola de silicone, tá? A cola de silicone fria. Porque aqui eu tô colando o vidro nesse patch. Então a cola instantânea aqui, ela com certeza ia soltar mais fácil, tá? E aqui pra fazer o acabamento, cortei uma tirinha mais fina, apliquei aqui no final. Essa cola demora um pouquinho mais pra secar, mas é a cola que vai durar mais tempo nesse tipo de material aqui. Eu fiz a mesma coisa na parte da tampa também. Agora pra dar mais um toque especial, vou usar essa manta siliconada de estraço também, que é da Espelhos Arte Cristal, gente. É muito linda essa manta. Eu vou cortar uma tirinha e vou decorar algumas partes do meu kit, tá? Essa mantinha aqui, eu vou colar com uma cola instantânea, tá? Só porque é um detalhe pequeno, então não vai correr o risco de soltar tão fácil. Gente, eu quero lembrar vocês, se você não conhece a Espelhos Arte Cristal, o link vai ficar aí no box de informações. E quem quiser comprar lá pra ter desconto, você tem que usar um cupom LETICIAARTS, tá? É só usar o cupom que você vai ter um desconto bem bacana lá no site. Qualquer dúvida, tire dúvidas pelo WhatsApp da Espelhos Arte Cristal antes também de fazer a compra, tá, gente? Bom, depois do nosso potinho decorado, a nossa tampinha já seca, é só colocar a tampinha no lugar e arrumar o nosso kit maravilhoso, gente. Porque ficou muito lindo. Eu gosto muito da cor preta com espelho. Eu acho que fica, combina bastante, né? Em qualquer ambiente. E vai deixar aí o seu banheiro luxuoso, eu tenho certeza disso. Você também pode vender essa peça e também pode dar de presente ou se presentear. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar e deixar aquele like pro vídeo, tá bom? Se não for inscrito por aqui ainda, aproveita e se inscreva aqui no canal também. Clica no sininho da notificação. Assim você vai receber os vídeos que eu posto toda semana pra inspirar você que tá aí do outro lado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E beijo, beijo.